Fala, Pobrinho! Ah, professor! A vida da boa, 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 e show, massa, gente, o vídeo mais solicitado. Primeiro de janeiro, Daniel. Primeiro de janeiro tem aluno me mandando e-mail, aluno na rede social falando Pobre, senhora, quando que sai o vídeo de ter possíveis temas? Esse é o esperado. Esse é o tema. O famigerado. O vídeo mais esperado desse canal. Por quê? Porque faz cinco anos que nós acertamos aí o tema do ornei, não é mesmo? Sim. E aí as pessoas ficam oriçadas. Ficam excitadas. Os jovens ficam excitados, os jovens ficam atrás desse vídeo incrível que tará, trará aqui, com fé, tarados, 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 eu quis dizer tarados, trará aqui, com fé em Deus, o possível tema aí deste ano. E como que vai funcionar essa aula? Vamos dar algumas instruções para vocês, tá? Como que vai funcionar? Macro temas e micro temas. Nós separamos os possíveis temas em macro temas, temas bem grandões, e falaremos sobre, olha que bonito, especificidades. detalhes dentro de cada um desses temas, né? Então, por exemplo, a saúde pública é um tema muito amplo. Vai cair tudo sobre saúde pública? Claro que não. Não é mesmo? Não vai cair tudo. Então a gente vai trazer os pequenos tópicos que têm mais possibilidade de cair, trazendo sempre o quê? Explicações, dados estatísticos, exemplos, coisas que vocês podem utilizar ao longo da redação. Assim como foi no ano de 2017. Até mesmo as propostas de intervenção, por exemplo. Perfeito. Trazer a problematização disso e também propostas de intervenção aí, do que vocês poderiam colocar na redação, tá bom? Então, vamos seguir aqui, só dando uma explicação. Existem alguns possíveis temas que nós apostamos, mas que nós não vamos comentar ao longo desta live. Sabe por quê? Porque já tem aulas aqui no canal, então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então a gente tem uma aula pronta sobre escravidão moderna, conceito de família, o futuro da terceira idade, a era da informação. Essas duas aqui, se não me engano, estão no quadro redação pronta, que eu mostro como a redação fica, e o professor Daniel dá a explicação pra vocês, com todos os dados, tudo bonitinho. Tudo que você precisa. Então, para que nós não sejamos prolixos, olha só, ou seja, repetitivos, nós não vamos... Diretos ao ponto. Ah, direto ao ponto. Nós não vamos falar sobre esses assuntos, porque nós já temos vídeos dedicados a eles. Porém, já adianto, são possíveis temas, principalmente, aqui, o pessoal está brigando bastante em cima dele, escravidão moderna, conceito de família e a questão do idoso. Beleza, gente? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá, vamos lá. Estou ansiosa? Estou imatíssima. Estou trêmula? Vamos lá. Primeiro possível tema que nós colocamos aqui, não sei se muita gente falou sobre isso, mas coloco aqui a problemática do sistema carcerário no Brasil. Daniel? Bom, pessoal, olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Daniel Brito e estou aqui hoje pra, junto com a maravilhosa e incrível professora Pamba, falar dos nossos melhores e mais importantes assuntos para o seu Enem. E olha só, pessoal, o primeiro assunto que a gente traz é sistema penitenciário brasileiro. O sistema penitenciário brasileiro, como mostra essa charge do NEF, está sobrecarregado, está apinhado de gente. Estimativas indicam que nós temos o dobro de detentos em relação àquilo que a gente tem deveria estar preso, na capacidade dos presos do Brasil. Então nós temos um sistema que está sobrecarregado, principalmente nos últimos 20 anos, em que isso vai ocorrer com maior velocidade. E isso ocorre por quê? Por que ocorre isso, Pouca? Por quê? O encareceramento em massa da população brasileira se dá devido à expansão dos crimes ligados ao narcotráfico. No Brasil nós temos 726 mil pessoas cumprindo penas, né? Em dezembro de 2014, eram 622 mil pessoas. Para vocês verem, então, como a escalada está sendo muito rápida nesse encareceramento. Cerca de 40% dos presos são provisórios. Significa que são presos que estão esperando julgamento. E mais da metade da população de jovens de 18 a 29 anos, sendo que 64% são negros. Então, o preso brasileiro encarcerado tem um perfil social muito ligado às camadas mais pobres da população, às camadas que têm menos oportunidades de trabalho, de estudos, e que estão mais expostas aos crimes ligados ao tráfico de drogas, que representam sozinhos a metade dos encarcerados. Então, nós temos uma grande questão hoje, que é o encarceramento, e nós podemos discutir, entre outros assuntos ligados ao encarceramento em massa, a questão da classe social, a questão até mesmo da guerra às drogas, se ela é uma política que está funcionando ou não. Já vão pensar? Já pesquisou isso? Procure. Para quem sabe o que é a guerra às drogas, como que a guerra às drogas pode afetar a sua vida e a vida dos demais. E tem lá no nosso site uma aula falando sobre essa questão também. Bastante coisa. Seguindo aqui... Ah, só para deixar claro, tá, gente? Ah, professor, está na frente da informação. O material vai ficar disponível para vocês efetuarem o download, tá? Ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, não se preocupem, podem acompanhar a aula pelo material. Olha só, segundo informações do Infopen, o Infopen, ele vai suprir nós de informações sobre o sistema carcerário brasileiro. E o Infopen vai falar que, olha só, 75% dos presos do Brasil não terminaram a escola. Então, nós temos um grande fator aí ligado às oportunidades de educação, né? Então, por que que se encarcele muito, né? A questão da falta de escolarização, a falta de infraestrutura ligada à formação do jovem vão estar muito ligados a isso. A maior parte dos presos estão ligados à crise de escudo patrimônio e tráfico de drogas. Eu já sublinhei isso, né? E o número mais que o dobro, em 2005, quando a população carcerária era de 316 mil detentos. Essa escalada é extremamente rápida e extremamente violenta, né? Ligado muito à questão do avanço das drogas. Nós temos aqui, por exemplo, dentro da problemática do sistema carcerário, a questão da reinserção do preso na sociedade. Se o problema do preso, estar preso, é muito ligado à forma de educação e à falta da educação, uma das formas de reinserir o preso, uma proposta de intervenção, seria permitir que ele seja educado na educação formal. Então, em muitos centros de detenção, nós temos escolas dentro desses presídios que vão treinar esse preso em ofícios e esse preso vai sair da cadeia com uma outra leitura da vida e possivelmente ressocializado. Inclusive, tem o Enem Presídio. Muita gente não sabe, mas tem uma prova do Enem que é aplicada dentro do presídio. Uma prova ali não é igual à de vocês, mas ela é aplicada só para eles. E a Olimpíada de Matemática também é feita dentro de seus de educação, não só de maiores, como os de menor, a fundação casa, os de menores de idade. Outra forma de ressocialização dos presos é através do trabalho. Muitos deles, além da educação fragilizada, da falta da educação formal, também muitas vezes não tem um ofício. E aprender um ofício dentro da prisão significa duas coisas. Significa quando sair da prisão ter uma possibilidade de trabalho regular e também a diminuição da pena. Através do trabalho, o detento pode gerar recursos, gerar salário para ele mesmo e também a diminuição da pena. Então, a ressocialização de presos é fundamental para evitar a reincidência do mesmo na prática de crimes. É um processo que não é fácil dentro de um sistema brasileiro, que está extremamente cheio e com muitos problemas de infraestrutura. Nós temos problemas para fazer a ressocialização de verdade, muita gente entra de um jeito que sai pior, mas isso pode ser alterado se tivermos uma política real. E nós temos o caso das mulheres ainda. As mulheres têm representado cada vez uma população maior dos presos brasileiros. O número de mulheres presas no Brasil aumentou 656% nos últimos 18 anos. E hoje são cerca de 42 mil presas. E a questão do cárcere para a mulher acaba se tornando mais dramática ainda do que para os homens, porque muitas dessas presas estão grávidas. E a mulher também tem necessidades fisiológicas, tem a questão do ciclo menstrual, por exemplo. Ela precisa de material para isso. Ela precisa ter um material de higiene. E muitas vezes a prisão não fornece esse material para essas mulheres. Então o cárcere, no caso da mulher, ele acaba sendo mais duro. Separa mães e filhos, tem as questões de higiene. E para completar, essas mulheres também, o aumento grande das mulheres nas prisões também está ligado ao tráfico de drogas e a sua participação nesse tipo de atividade. Certo? Muito bom. Próximo tema. Vocês estão vendo? Aqui é bate-pronto, tá, gente? Aqui é bate-pronto, não vai perder tempo não, gente. Olha lá. E observem que as informações que nós trazemos, os dados estatísticos, todos têm a fonte que vocês podem citar no momento da redação. Esses temas, vocês viram que nós colocamos ali no começo da aula. Enem vestibular, tá bom? Então são possíveis temas para o Enem, mas não significa que não possam cair nos vestibulares. Com certeza. São muito relevantes para as atualidades. A participação dos jovens na política nacional. Pouco se fala sobre isso, mas existe essa participação e o professor vai explicar um pouquinho isso para a gente. Participação política, quando a gente imagina o que é participação política, a gente sempre pensa o quê? Ter um cargo político, né? Não é meio assim. A gente pode dividir a participação política em dois tipos de participação. A participação formal, né, pelo sistema eleitoral, né, vocês que já estão no cargo. E também temos a participação política real, vamos dizer assim, informal. Aquela participação política que se faz através dos movimentos sociais, através das lutas que são travadas em manifestações, em grupos que reivindicam direitos, reivindicam ou denunciam crimes. E o jovem no Brasil participa pouco da política formal. Ele representa uma quantidade pequena daqueles, por exemplo, que são deputados, né? Teremos eleições para deputados federais. 513 deputados federais... 21 apenas tem menos de 30 anos. Então imagina, nós temos 513 deputados, apenas 21 tem menos de 30 anos. Então o jovem, em geral, está bem fora disso, né? Quem são esses 21, né? Mesmo entre eles, nós temos um perfil social muito específico. Não é qualquer um, dentre os menores de 30 anos. A média de idade dos senadores do Brasil é de 58 anos. Como se discute temas dos jovens, né? As necessidades dos jovens, sempre nós temos um congresso envelhecido. Olha que bonito isso, eu acho que não é bonitinho. Muito bom, isso é muito bom. E aí nós temos dois Brasis, né? Aquele que está numa velocidade de mudança cultural muito rápido, e o outro que é a política formal, que está ali parada, naquele jeitão que era há 20 anos atrás, por exemplo. Nós temos um exemplo aqui de como os jovens realmente participam da política. Uma delas é a participação de manifestações e reivindicando direitos. Um caso aqui é a reestruturação das escolas públicas, das escolas secundárias do Estado de São Paulo. Os estudantes, em 2015 e 2016, lutavam para que as mudanças, o fechamento das escolas não acontecesse. Dentro dos movimentos sociais, ao contrário da política internacional, os jovens têm grande participação. Por exemplo, o movimento secundarista de 2015 paralisou 200 escolas no Estado de São Paulo, aqui tem uma imagem que é um exemplo, para barrar as reformas e o fechamento de muitas salas de aula que estavam sendo propostas pelo então governador Gerardo Alves. Em 2016, o movimento nacional de secundaristas começou em São Paulo e se espalhou para outros estados. Vai fechar mais de mil escolas. Olha só, os secundaristas, jovens de 15 a 17 anos, 18 anos, vão fechar mais de mil escolas no Brasil contra a PEC 241. Para quem não lembra, a PEC 241 é a PEC dos tetos de gastos, que acabou sendo aprovada depois. E congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos, ou seja, não vai ter mais investimento. Vai ficar ali os gastos. Isso significa que em 20 anos nós vamos ter muitos problemas para a educação brasileira se a PEC continuar. Quer dizer, se essa medida continuar valente, ela for derrubada. Inclusive, eu vou colocar um PEC meu aqui, né, gente? Quando houve a ocupação das escolas, eu me candidatei como uma professora voluntária para dar aula, porque eles cuidavam das escolas. Foi muito legal ver isso, porque eram pessoas muito jovens, né? Bem jovens. E eu me candidatei para dar aula como voluntária. Eles estavam chamando professores para eles não perderem o ano. E eles cuidavam também da escola, que alguns secretários de alguns municípios falavam pô, por que a gente não entrega a gestão da escola para eles? Porque eles estão fazendo melhor que os gestores públicos. Nós temos exemplos disso no mundo todo. Um exemplo é da Malala. A Malala ganhou o primeiro ano da paz. Ela tomou um tiro do Talibã lá no Paquistão, porque no Paquistão ela lutava pelos direitos da mulher de estudar e o Talibã não permite que a mulher estude. Em Hong Kong, nós temos um movimento escolarista. Os escolaristas também lutavam por uma maior independência de Hong Kong em relação à China. E agora nós vamos para o terceiro tema. Um tema que poucas pessoas comentaram também, mas são as novas formas de se fazer educação. Então o sistema educacional e suas mudanças. Eu estava discutindo com o Daniel quando nós estávamos propondo os temas e eu falei, Daniel, eu acho um tema muito bom. Li bastante a respeito disso. São as novas formas de se estudar, de se criar uma escola, de se aprender. Não colocando mais só o aluno como passivo nessa questão da educação, mas como uma forma, um ser ativo no processo de aprendizagem. Olha que bonito. Muito bonito. O mundo mudou muito. Então a forma que a gente aprende hoje tem que ser diferente. Tanto que a gente está aqui agora aprendendo coisas juntos e nós nunca nos vimos antes, provavelmente. E a gente consegue hoje, através de outras estratégias, conseguir uma educação diferente e que funciona. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem de um sistema criado na Índia chamado School in the Cloud. Isso significa que os alunos vão para a escola, e na escola os professores apenas são intermediadores do aprendizado. E eles estão o tempo todo conectados e fazendo suas pesquisas online. Então a ligação do mundo virtual com o professor e a sala de aula estão totalmente integrados nesse caso. Um outro exemplo muito forte é a escola da Ponte, criada lá na região do Porto, em Portugal. Que no Brasil já tem escolas que seguem esse modelo. Que é uma escola onde não existem séries, não existe sala de aula, e não existe divisão entre as faixas etárias. Então o aluno vai para a escola, o professor dá projetos para ele fazer, ele tem que realizar aquele projeto. Ele faz um aluno mais novo, um mais velho. Eles convivem e eles tem que refazer as resoluções dos problemas ali, sozinhos praticamente. O professor é apenas um mediador. Então o professor para de ser o centro da sala de aula, e o aluno começa a se autogerenciar, vamos dizer assim. E nós temos o caso School in the Cloud, e o chamado homeschooling, que no Brasil está sendo bastante discutido, que é a educação domiciliar, onde pais e mães, ou tutores contratados pelos pais e mães, educam a criança dentro da escola. Inclusive dentro da escola, não, dentro de casa. E nesse caso, então, a escola fica à margem do processo. A educação seria feita dentro de casa. Isso era feito lá no século XVIII, XVII, e no século XIX para cá, isso desapareceu praticamente totalmente no Brasil. No STF, votou-se a educação domiciliar poderia valer como a educação na escola, se isso poderia ser feito em substituição. E votou contra. Então a educação domiciliar no Brasil é algo que está em debate. No entanto, não é algo legal ainda para o MEC. Nós temos também o chamado ensino híbrido, que é, muitas vezes, muitas universidades já fazem isso, que é o EAD. Ele faz EAD para algumas matérias, outras são presenciais, e ele vai convivendo com essa realidade de EAD, dividindo espaço com o ensino tradicional. Isso nos traz um dado muito importante, que é, as matrículas em cursos superiores à distância crescendo 17% do Brasil. Então nós temos uma grande mudança da forma com que o estudante se comporta, e essa mudança nos indica que o mundo do trabalho muda muito rápido. Nós temos uma tendência daqui para 2040, 2050, que 80% dos trabalhos que vão existir ainda não existem. Então se você está estudando agora, não importa para qual curso, provavelmente o que você vai aprender na faculdade, na hora que você for aplicar no mercado, já vai ser diferente. Por exemplo, a gente estudou para ser professor, e hoje a gente está dando aula em EAD. Lá atrás, quando a gente estudou, provavelmente isso não era possível ainda. Então a dinâmica do trabalho é muito mais rápida, e o EAD acaba se aproximando para dar conta disso. Muito bom. Próximo tema. Ah, professor, esse termo vai cair, não vai? Esse termo vai cair. Isso daqui foi uma das coisas que eu mais ouvi. Vai cair bullying. Sabe por bullying? A mudança social e ética do pensamento. Sim, a violência na escola não é uma coisa atual, não é uma coisa que existe desde ontem, é algo que se perpetuou. E muitas vezes ela é a extensão de uma violência que já vem muitas vezes do ambiente familiar. E esse assunto acaba se tornando mais delicado, enquanto surgem as discussões sobre o direito da infância, o direito da criança e do adolescente. E hoje, com a presidência da internet, nós temos formas de bullying que vão para além do ambiente escolar, que vão para o ambiente da rede. Então muitas vezes aquele aluno que sofreu violência dentro da sala de aula, agora essa violência também está se expandindo para todos os lugares da sua vida. E isso é extremamente grave. Então nós temos algumas características, como por exemplo a violência verbal, a moral, a sexual, a social. Então não é apenas a violência no seu grau de impacto, no seu grau físico, mas as violências que cercam o ambiente social e o ambiente sexual, a vida sexual dos jovens é algo que é muito latente na nossa sociedade de hoje. A exposição de fotos íntimas, esse tipo de coisa está muito ligado a muitos caras de cyberbullying. Isso está bem alta, porque tem um monte de série que vocês acompanham que tratam esse tema. Então o bullying, muitos exemplos a gente pode dar, o psicológico, o social, o verbal, mas o virtual é chamado de cyberbullying. O bully na cultura americana é o valentão. Então essa figura do valentão ou de grupos de pessoas que perseguem por uma característica física de raça, de ordem sexual, de característica sexual da vítima, geralmente jovem. E o Brasil está tentando combater isso com uma legislação nova, anti-bullying, que vem lá de 2015. Então o presidente Dilma Rousseff sancionou o programa de combate de intimidação sistemática, que ele prevê a capacitação do corpo escolar para lidar com essa situação, através do diálogo, através de conversar com os pais, através de tomar medidas socioeducativas, em vez de levar isso para a extensão criminal. Então o bullying no Brasil está sendo combatido dessa maneira, através da educação, através de uma leitura, de que a situação pode melhorar através disso. as questões criminais, elas se tornam em situações mais radicais, elas podem ocorrer, mas em casos muito específicos. Nós temos aqui o exemplo do cyberbullying, essa questão da perseguição online. As redes sociais são os locais preferidos, os agressores, por conta do anonimato, e 43% dos adolescentes já foram agredidos online. Então isso é um número alarmante, muito alto, você pode usar, a fonte é a Unicef, dica aí, cita a fonte, um argumento desse é muito forte para você. Não é um dado difícil de lembrar, gente. Então seria legal. É quase metade, se você colocar assim metade, praticamente nos adolescentes já ajuda, você precisa colocar 43%. Exato, perfeito, gente? Deu para entender aí? Olha lá, gente, falando aqui de um dos temas que eu mais gosto, que eu acho um dos mais importantes, a questão do espaço do índio. O índio e o espaço indígena na sociedade atual. Nós temos aqui uma imagem que mostra um autóctone, um nativo do Brasil, mostrando não a pé de 2015. A gente vai falar disso já. A mortalidade entre nativos brasileiros do nosso território é muito alta, devido a uma boa parte das populações estarem distribuídas pelo sul da Amazônia Legal e pela região oeste da Amazônia, onde nós temos o chamado arco de desbatamento ou avanço da fronteira agrícola. Isso é muito importante, ok? Avanço da fronteira agrícola. Quando os pastos e a soja avançam sobre o sul do Pará, por exemplo, Tocantins, há muitas terras indígenas ali. E esse choque entre o avanço do lastifúndio e as comunidades tradicionais geram muitos conflitos, onde normalmente as populações tradicionais, que são mais frágeis, o lado mais fraco da corda, elas vão sofrer ali com mortes causadas por pistoleiros. Outros indígenas, eles cometem suicídio. Olha só, suicídio. Muitos indígenas são retirados de suas terras, não conseguem mais viver depois disso. E cometem suicídio devido a um deslocamento forçado. Isso foi nos atos que mais me chocou, hein, gente? Muito comum o suicídio entre indígenas que são deslocados à força. As crianças, no ano de 2016, já tivemos 785 crianças que morreram de desnutrição entre indígenas. Então nós temos uma situação muito agravada nos últimos anos, com o avanço do agronegócio em áreas tradicionais de indígenas, principalmente quilombolas também. Então nós temos aqui uma charde que demonstra, faz uma alusão a esse processo, do latuf. O latuf é muito usado no Enem, já apareceu outras vezes. A TEC de 2015, o que é a TEC de 2015, que é o indígena da primeira imagem que ele estava falando? Ela vai tirar do Poder Executivo Federal a exclusividade de demarcação de terras indígenas. Então você vai tirar do papel da presidência da República e falar assim, olha, aqui vai ser terra indígena. E você vai poder dar isso para o Estado. Os governos do Estado vão poder fazer demarcações. Então se você tiver um governo do Estado que está interessado em acabar com terra indígena, ele vai. E outra coisa, as terras indígenas que passam a valer a partir da PEC de 2015 são só as terras que estavam demarcadas até 1988. Então todo mundo que conseguiu demarcar a terra depois perde terra. Então os indígenas estão passando por uma pressão muito grande nas áreas que eles vivem já há séculos. E isso é muito grave. Porque se a gente parar para ver na história do Brasil, lá nos anos, no século XVI, nós tínhamos praticamente 5, 6 milhões de indígenas. Hoje, nós temos cerca de 300 mil. Então foi um grande, um gigante genocídio. E esse genocídio não para de acontecer, infelizmente, inclusive com avanço sobre terras que já estavam demarcadas. Aqui nós temos um exemplo de como o indígena começa a participar mais ativamente da política. Essa é a Sônia Guajajara, que é... O nome dela é Sônia Guajajara porque ela é da Tengu Guajajara e ela é a vice da chapa do candidato do PSOL à presidência da República em 2018. Então nós temos aí alguns indígenas que começam a participar mais da política para tentar pesar a seu favor nas decisões políticas tomadas a nível federal. Matamos esse tema e entramos em outro agora. O respeito à diversidade linguística. Quero só fazer um adendo. As pessoas estão estão embasbacadas, as pessoas estão descontroladas, prejudificadas, porque o Inep, para quem não acompanha, é o Instagram do Inep, que é o Inep Comunicação. Eles vêm postando já há algum tempo várias frases utilizando diversos dialetos, algumas expressões regionais e tudo mais. E aí as pessoas, não, não pode ser, eles não estão dando assim na cara para a gente. Enfim, gente, a questão do respeito à diversidade linguística é um tema que eu venho batendo aqui há muito tempo. É um tema que se não for pedido na redação do Enem vai cair na prova, porque tem uma competência na prova que trata sobre isso, o respeito à diversidade linguística. Então, pode ser que o Inep esteja dando dicas sobre o tema, mas pode ser que ele só esteja falando mesmo alguma coisa que vai cair mais fortemente na prova. Talvez esse ano tenham mais questões a respeito da diversidade linguística. Então, fiquemos atentos com isso, tudo bem? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. A questão da diversidade linguística no Brasil é muito importante. O Brasil é um país que foi colonizado como a coluna portuguesa e dentro da cultura brasileira nós temos vários mitos, várias formas de perceber a forma que a gente fala e, por exemplo, quem é de São Paulo fala que não tem sotaque. Eu não acho que eu tenho sotaque. Você não tem sotaque, né? Eu não tenho sotaque. Que absurdo. Eu não tenho. E uma coisa que no Brasil se fortalece muito devido às disparidades regionais, lugares mais pobres, lugares mais ricos, lugares com maior colonização portuguesa ou não é a questão do preconceito linguístico. Ou até mesmo dentro de uma grande cidade. Nós temos gírias e formas de falar, dialetos quase, no centro da cidade de São Paulo e outros na periferia da cidade de São Paulo. Só colocar uma denda aqui. Se vocês quiserem citar um autor que fale sobre o preconceito linguístico, vocês podem colocar o Marcos Banho. Ele, inclusive, se não me engano, ano retrasado, ele caiu uma questão e eles citaram esse autor. Ele tem um livro que é o livro que chama O Preconceito Linguístico. Então, nada mais alguém que fala que não tem o linguístico. Inclusive, nós temos aqui os mitos. Foi tirado desse livro. Sim. Então, nós vamos ver agora os mitos, por exemplo, que secam o preconceito linguístico. Por exemplo, a língua portuguesa fala no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Unidade surpreendente, gente. Nós temos, nesse momento, alunos nos assistindo de diversas partes. Dos quatro cantos do país. Exatamente. O que é unificado em língua portuguesa? A gramática. A gramática, aquela que nós usamos para escrever corretamente, que é regra do uso da vírgula, concordância verbal, concordância nominal, né? Então, isso é unificado. Porém, a gente tem, por exemplo, Macaxeira, Mandioca, Aipim. Você talvez conheça Macaxeira, talvez você conheça Mandioca, talvez você conheça Aipim. Tem pessoas que conhecem Bergamota e Tangerina. Bergamota. Não é verdade? Muito bom. Sim, eu tenho uma família no sul, é verdade, eu tenho família no sul por parte de pai, que só fala dessa forma. Não está errado, nem certo, na verdade não, todos estão corretos, só que cada um é uma região, beleza? Brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Não tá nem comentado essa daqui, porque eu já fico até nervosa de ler uma vez. Porque a colocalidade é uma coisa, a escrita é outra. Exatamente, a gente tem aí o acordo tentando unificar a língua, a gente sabe que é praticamente impossível fazer essa unificação, porque a língua, gente, ela também é um instrumento cultural, então a cultura de Portugal é uma, a nossa cultura é outra, apesar de ser uma cultura que veio deles, a gente aderiu a muita coisa. Nós tivemos dois influências indígenas africanas que eles não tiveram. Então, nada a ver, tudo bem? E gente, sempre adotando um posicionamento, respeito à diversidade linguística, então sempre busque a questão na prova que trate sobre respeitar a diversidade linguística sempre, essa é a alternativa correta. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Ah, meu Deus do céu, tudo bem? Isso aqui vai completamente de encontro, a questão do respeito, então as pessoas sem instrução falam tudo errado. O que é falar tudo errado? O preconceito linguístico está embutido nisso daí, tá? O certo é falar assim porque se escreve assim. Não, a fala, a escrita não é uma transcrição da fala, tudo bem? Inclusive, se você faz isso, está errado. Tanto que na redação do Enem você não pode escrever. Aí, tipo assim, isso é chamado de plebeísmo, é quando você coloca a sua linguagem, a linguagem popular, tipo assim, né? Aí, se você pega uma criança em período de acometização, ela escreve um texto assim, aí o menino, né, pegou aí, por quê? Ele está transcrevendo a fala. depois ele entende, não é verdade? Nessa altura do campeonato, espero que você já tenha entendido isso, que é errado fazer a transcrição da sua fala, né? A escrita segue as regras gramaticais. A fala, ela é livre, ela é rica de diversas palavras, de gírias, enfim, nada a ver isso aqui. o preconceito linguístico, ele está justamente na língua falada, né? Exato, exato. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Muito fácil, está muito tranquilo, está dentro do que vocês esperavam, tem tema que está fora, tem tema que te surpreendeu? Coloca aí nos comentários para a gente. A preservação da identidade nacional e patrimônio cultural. Eu briguei com o Daniel, falei, Daniel, por favor, Daniel, me deixa colocar esse tema, pelo amor de Deus. Deus. Mas, inclusive, eu vou fazer um link em relação ao que a gente estava falando antes, que é, nós temos formas de falar diferentes no Brasil. Por exemplo, nós temos lugares no Brasil onde comunidades falam línguas ligadas ao Yorubá, que são as matrizes africanas, várias línguas indígenas, por exemplo. Aqui a gente vai falar de preservação da identidade nacional e patrimônio cultural. Olha só, a língua é uma forma de patrimônio cultural para começo de conversa. É identidade nacional. E identidade nacional. Então, quando nós temos, por exemplo, o avanço do agronegócio sobre uma comunidade indígena, não é somente aquelas vidas que estão em risco, mas é todo um patrimônio cultural e material, e material, que também está no caminho disso. Então, quando a gente fala de preservação do patrimônio cultural, a diversidade linguística ao respeito a ela, nos ajuda a preservar o patrimônio cultural. E o que é o patrimônio cultural e material, material? Ó, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o Yorubá, ele ama o IPHAN. Sempre se fala do IPHAN. O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Nós temos então o que é imaterial, como a fala, por exemplo, e também as expressões materiais, como, por exemplo, nossas memórias de outros tempos geológicos ou históricos ou biológicos do Brasil e do mundo. No Brasil, nós temos museus, como, por exemplo, o Museu Nacional, que guardam essas informações para pesquisa e para reconstrução da nossa memória e da nossa ciência. Quer dizer, nós tínhamos o Museu Nacional porque o Museu Nacional, infelizmente, fiquei muito, muito triste nesse dia. Sério. Ele pegou fogo, né? Ele destruiu boa parte do acervo que tinha lá, múmias egípcias, uma série de coisas. E o Museu Nacional, por exemplo, em si só, já é um patrimônio e o que tinha lá guardado, mais ainda. Nós, no Brasil, temos problemas muito graves de infraestrutura para a manutenção do patrimônio nosso, cultural. Outro exemplo é a Capela de São Bento. lá em Mariana, lembram do desastre de Mariana? Tinha uma capela lá do século XVIII que foi destruída pelo Mar de Lama. Então, nós temos grandes problemas de infraestrutura hoje para manter o nosso patrimônio e, com certeza, o Enem vai querer que você fale disso. Você comenta sobre essa... Você foca bastante nisso. Na nossa aula da plataforma, quando ele fala sobre a tragédia em Mariana, você fala sobre essa perda de um patrimônio cultural para o Brasil. Próximo. Os dilemas e as problemáticas na saúde nacional. E aqui, eu vou dizer o seguinte para você. Nós temos diversos dilemas e diversos problemas e nós tentaremos abordar aqueles que nós apostamos que venham a cair. Não dá para eu falar, escolher apenas um ponto. Eu acho que é muito raso a gente escolher apenas um ponto na questão da saúde. Então, nós escolhemos alguns pontos legais que vocês podem até se aprofundar, pesquisar um pouquinho mais. e trazer isso para a prova de vocês. Beleza? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão das vacinas e as doenças erradicadas. O professor vai explicar isso um pouquinho mais. Transtornos mentais e suicídios. Nós temos aí o setembro amarelo trazendo isso muito forte para a gente. A amamentação e saúde pública. Muita gente não percebe, mas a questão da amamentação é um problema da saúde pública também. Muitas doenças poderiam ser evitadas se isso fosse levado mais a sério, se houvesse um programa em cima disso. doação de órgãos no Brasil e a fila de espera também envolve a questão da saúde. Obesidade infantil e humanização da saúde, que eu acho que é um dos temas mais fortes dentro da questão de saúde para cair. Além, claro, dos transtornos mentais e suicídios. A questão da vacina tem passado por uma grande crise devido a, nos últimos 10 anos mais ou menos, na década de 2000 para cá, nós temos o surgimento dos movimentos anti-vax nos Estados Unidos. São os movimentos de vacina, baseados no estudo de um pesquisador que falava que a vacina da poliomielite e algumas outras estavam associadas ao surgimento do autismo em crianças. Esse cara, ele foi afastado, perdeu o certificado dele de médico e foi provado que a pesquisa dele estava errónea, que não tinha nada a ver. Só que o efeito já estava feito, o mal já estava feito. É, gerou uma fake news, né? Gerou uma grande fake news que foi compartilhada bastante na época, só que ela ganhou mais força nos últimos anos e se espalhou pelo Brasil. O que que tem acontecido? A queda da chamada cobertura vacinal. Então, muitas famílias estão deixando de vacinar os filhos com medo da vacina. E isso é muito, muito, muito perigoso. Porque doenças como a poliomielite que estavam sob controle, praticamente erradicadas, sarampo, rubéola, vão começar a ressurgir, vão reaparecer. A fêmea amarela mesmo, o avanço dela nos últimos anos no Brasil, que é uma grande questão, a fêmea amarela, ela tem vacina. E muitas pessoas que foram colocadas em cemes urbanos para se vacinar, cerca de metade não foi. Então, nós vivemos E aí surge uma outra fake news em cima, né? Que o efeito colateral da vacina estava matando pessoas. Realmente, pode acontecer? Pode. Isso é no caso de uma alergia. Exato. Mas se não, isso pode ser avaliado pelo médico antes. Exato. Então, assim, cuidado com as fake news, porque a notícia errada para espalhar é muito fácil, mas quando vem a informação correta, quase ninguém compartilha. Então, a gente tem que tomar cuidado. Normalmente, a notícia errada, ela tem muito apelo emocional, por isso que ela se compartilha rápido. Cada vez que se fala mais de suicídio, nós estamos vivendo agora desse ano uma grande campanha, sempre em setembro a gente tem, mas no ano de 2018 isso ficou muito mais forte devido ao setembro amarelo, que se discute muito a questão do suicídio. Por quê? Porque os suicídios no Brasil têm aumentado muito. Os suicídios do mundo têm aumentado muito devido ao estilo de vida que o mundo ocidental tem e que impõe ao trabalho, impõe à vida social. Principalmente os jovens, nós temos uma juventude completamente adoecida. Sim, e esse escalado do suicídio, a gente consegue perceber nesse gráfico da Fundação SEAD que a escalada entre os 15 anos e os 29 anos é brutal, é muito grande. Há taxas de suicídio no caso aqui do estado de São Paulo, mas se você olhar para os estados em geral nós temos esse aumento ao estilo de vida, ao abuso de drogas, há muitas questões que hoje afligem o tipo de juventude que nós temos. Então é um tema aí que vocês inclusive têm que ficar atentos porque tem uma grande chance de cair e vocês podem inclusive exemplificar a questão do novo trabalho. Esse grande avanço entre 2013 e 2014, olha só, os casos de suicídio, 90% deles estão ligados a algum outro tipo de transtorno psicológico, mental, e as pessoas no Brasil têm uma grande resistência de ir ao psicólogo, ao psiquiatra, sabe, isso é coisa de louco, e aí não trata e acaba combinando nisso. Muitas vezes a família não enxerga o que está acontecendo ali muito próximo dela, então a gente precisa realmente se conscientizar e essas campanhas foram importantes por conta disso. Uma vez eu acho que você postou uma frase que eu achei muito interessante, você falou assim, nós temos uma geração de pais adoecidas que achavam que fazer tratamento psicológico era frescura, com jovens que hoje precisam desse tratamento. Sim, exato, e aí temos pais que adoeceram e que não trataram porque achavam que era frescura, e agora os filhos estão adoecendo também. Sim, e aí infelizmente muitos vão no mesmo caminho, né? Infelizmente. Vamos lá, próximo. Aumentação e... Saúde pública. A questão da alimentação muitas vezes é negligenciada, né, pela saúde pública, e muitas vezes por falta de informação. Nós temos uma pesquisa que aponta a OMS, ó, fonte, a OMS aponta que apenas 39% dos bebês brasileiros de até 5 meses, ou seja, muito novinhos, os chamados neonatais, são alimentados exclusivamente com leite materno, a galera da Coca-Cola pros bebês, né, põem... Então, exatamente, as famílias dão pras crianças muito pequenas alimentos que não seriam indicados, e isso causa problemas de saúde muito cedo. Muitas vezes as crianças desenvolvem obesidade infantil por ter uma forma de alimentação já com abuso de açúcares, de doces, de gordura vegetal, e essa criança rapidamente desenvolve obesidade. Vou só colocar um detalhe como mulher, tá? Eu sei que muita gente, muitas mães não amamentam as crianças não porque não querem, tá? Muitas vezes até pela nossa alimentação, por uma série de remédios, enfim, uma série de fatores no corpo da mulher que às vezes seco leite antes. Pressão também estética. Exato. Mas existem fontes alternativas para continuar amamentando. E aí a gente tem um mercado hoje de leites para crianças recém-nascidas e tudo mais muito grande. Então, infelizmente, eu conheço mães que deixaram de amamentar por questões realmente estéticas, quiseram cortar a questão do leite, tomaram medicação para cortar o leite e preferiram seguir com essa amamentação já inserida. Não há nada que substitua a alimentação materna. As crianças são indicadas a se alimentarem pela amamentação até os dois anos. Então, nós temos um problema que ou tem uma raiz da própria saúde da mulher ou muitas vezes questões estéticas, questões sociais. Muitas mulheres são inibidas de amamentar em público e acabam apelando para outras formas de alimentação para não amamentar em público, o que é uma coisa que também nunca vou entender. E isso tudo acaba afetando a saúde da criança e causando problemas de saúde mais cedo, diabetes ou até mesmo de obesidade infantil que é algo que tem crescido muito com a americanização da nossa alimentação ou excesso de fast food e outras formas industriais de alimentos. Sim. O benefício do alentamento materno por exemplo, fortalece a humanidade diminui o risco de alergias evita cólicas previne doenças futuras combate a anemia ajuda no desenvolvimento cognitivo desenvolve a arcada dentária a criança fazer aquele movimento de sucção. É importante porque isso aqui pode servir de argumento para você estruturar a sua orientação. Exato. Perfeito, gente? Então fica aí mais uma questão que eu sei que muita gente não chegou a pensar sobre mas é uma questão de saúde pública também porque essa criança deixa, por exemplo, de frequentar postos de saúde. Sim, é saúde preventiva que é a forma mais importante de saúde. Exato. Doação de órgãos no Brasil e a fila de espera. A doação de órgãos ela muitas vezes é a única saída para alguém que tem um problema crônico ou sofre um assente grave. A questão da doação de órgãos foi um tabu por muito tempo devido a algumas religiões proibirem e as famílias simplesmente ignorarem essa discussão. As campanhas que o governo tem feito nos últimos 20 anos principalmente aumentaram essa adesão ao transplante. No entanto, muitas filas ainda são muito grandes. Nós temos aqui pela primeira vez desde o esminhoso o transplante cardíaco deixou de crescer com queda de 3,6% mas esperava-se recuperação do índice no próximo semestre. Junho de 2017 32.952 pessoas estavam na fila de transplante de órgãos no Brasil. Então mais de 30 mil pessoas esperam um órgão e muitas delas não podem esperar muito tempo. Sim. E inclusive, gente, para quem não sabe se você vai renovar um documento e você for doador de órgãos porque antes espera-se que a sua família avise. Se acontece um acidente e infelizmente a pessoa vem a falecer a família meio que acaba decidindo ou trazendo a sua opinião a respeito. Hoje você pode colocar no seu RG se você é doador de órgãos aparece lá a informação. Tá bom? Até 1997 a equipe médica definia que ia doar órgão ou não. A família não tinha essa opção. A partir dali as famílias opinavam. Só que às vezes o indivíduo queria doar órgão mas ele não explicitava isso. Sim. E aí a família não sabia e acabava não doando. Então nós temos agora essa forma de comunicação deixando no RG se você quer ser doador avisa a sua família e fala olha se acontecer alguma coisa eu quero doar meus órgãos. Sim. Um dos jogos do Brasil doados por ano um crescimento interessante de 5 mil órgãos para mais de 8 mil então nós temos uma campanha que está funcionando. E a fila das peras por órgãos do Brasil é principalmente do que? De rim e de córnea que são situações normalmente de saúde que não se agravam tão rápido e a pessoa fica mais tempo na fila. A pessoa que precisa de um coração normalmente não tem tempo de esperar um coração no caso. Sim. Humanização da saúde um dos pontos em relação aos dilemas e às problemáticas da saúde nacional que eu acho muito importante inclusive aqui a gente trata bastante sobre a questão do médico da família e tudo mais. A saúde no Brasil ela se tornou algo muito mercantil nos últimos décadas e por uma série de razões muitos médicos tem um afastamento do outro ser humano que está sendo tratado e isso tem sido apontado um dos grandes problemas da nossa saúde hoje esse afastamento essa essa se torna mais frios né porque vê tanto daquilo que eles não botem mais se envolver emocionalmente e muitas vezes esse não envolvimento do médico é porque as condições de trabalho também não são boas e as campanhas dentro das próprias universidades para a humanização da saúde é para treinar justamente profissionais que tem uma percepção mais humana do que eles estão fazendo ali e que sejam preparados para uma situação em que você está lidando com uma pessoa que está doente mas ela está num momento ruim da vida então conseguir lidar com aquele momento ruim daquela pessoa de uma forma psicologicamente mais saudável de uma forma que a pessoa não se recupere apenas da lesão mas se recupere psicologicamente naquele momento sim aí tem a definição na saúde a humanização é definida como a busca pelo melhor atendimento aos pacientes e melhores condições para os trabalhadores logo a busca por melhor qualidade nas unidades de saúde nós temos casos de violência dentro das unidades de saúde de famílias que ficam revoltadas com atendimento tudo isso então as relações entre médicos e enfermeiros e a população muitas vezes não é uma relação muito humana e essa violência acaba acontecendo dos dois lados dos dois lados sim não só a família só para essa violência mas muitas vezes o médico o próprio médico o corpo daquele local que sobe enfermeiros principalmente que são aqueles que são mais e tem subido muito a estatística a respeito disso a violência dentro do outro lado contra enfermeiros exato então a humanização é tão importante na área da saúde que o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Humanização de Assistos Hospitalar muito provavelmente esse tipo de informação vai constar na coletânea tá gente então fiquem atentos e em 2003 o Programa se transformou em uma política pública de saúde chamada de política nacional de humanização que então tá sendo aplicado pra causar essa guinada que é a falta na nossa saúde na saúde brasileira foi? respirou? acho acho esse temazinho aqui gente ó maravilhoso pra cair principalmente a galera da medicina porque eu sei que o pessoal que estuda pra medicina não estuda só isso a galera ela se informa mesmo a respeito desse meio do trabalho e tudo mais então eles sabem muito bem o que a gente está falando e é importante pra você também ver o que você vai encontrar exato lá fica até as problemáticas em relação ao meio ambiente um dos temas na minha humilde opinião mais quentes para cair no ENEM se não cair no ENEM eu garanto vai cair em algum particular faz muito tempo que o ENEM não pede nada a respeito em si do meio ambiente nós vemos a sociedade atualmente e essa sociedade ela é cada vez mais consumista então o consumismo ele é um grande motor da economia e da cultura a quantidade de lixo que nós produzimos hoje é gigantesca e eu preparei pra vocês aqui uma abordagem muito específica que é a questão do lixo eletrônico imagina quantos celulares uma família não consome por ano quanto dura esse produto computadores notebooks tablets nós temos uma quantidade gigantesca de lixo em casa orgânico ou não e o lixo eletrônico está participando cada vez mais porque cada vez mais o eletrônico é descartável então nós temos o acúmulo na natureza em áreas que às vezes não tem o manejo correto em lixões a céu aberto por exemplo de uma quantidade de material enorme que pode atingir solos e nem sol freático nós temos então um incentivo um conceito de mudar essa lógica e tornar a economia mais sustentável esse conceito é o lixo zero o lixo zero é um conceito que promove o máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos descláveis e orgânicos o objetivo é o fim do encaminhamento desses materiais para terros sanitários ou incineradores o processo recomendado é semelhante à forma que os recursos são reutilizados na natureza segundo um conceito estabelecido pela Zero Waste International Alliance a ideia é que se nós temos uma sociedade mais consumista nós precisamos reaproveitar esses subprodutos para a geração de outros produtos então essa essa leitura de mundo é para combater uma ideia da chamada obsolescência programada você lembra dessa você sabe que obsolescência programada eu sei já ouviu falar sabe quem fala muito sobre obsolescência programada as nossas mães as nossas tias nossas mães é sabe por que as mães as mães as mães fala o seguinte eu acho que todo mundo já ouviu uma tia uma avó uma mãe falar assim minha mãe minha mãe é essa pessoa minha mãe é essa pessoa eu não vou comprar uma máquina nova porque esses negócios aí de hoje em dia não dura nada não dura nada eu tenho minha máquina de lavar há 25 anos só troquei a bomba só troquei a bomba agora lá e a máquina realmente funciona funciona muito bem esse carro de hoje em dia tudo de plástico tudo de plástico não é aquele opalão sim e o celular mesmo o celular além do Motorola que jogava no chão o chão quebrava o chão quebrava o que está acontecendo com o carro com a maior criada da avó com o celular o que está acontecendo com o que? a chamada de solicita programada que vai gerar muito mais lixo para o meio ambiente a solicita programada é o seguinte para gerar para uma cultura consumista se manter ativa se manter produtiva se manter vendendo comercializando eu preciso que você fique satisfeito com o seu celular então duas abordagens que eu posso ter primeira o celular quebra mais rápido do que deveria ele simplesmente caiu e quebrou a telinha dele esmigalha-se cair no chão ou seja fica mais caro para trocar do que comprar outro então eu crio produtos que quebram fácil porque a pessoa tem que trocar outra coisa o celular a tecnologia dele fica obsoleta muito rápido então ele recebe uma nova atualização pronto já não funciona mais os aplicativos direito a câmera dele já não é mais mais legal quem faz muito isso é a Apple a bateria dura menos é porque eu sou Apple é aquela mesma pessoa metida mas eu não sei como funciona por exemplo no Android mas o Apple é assim eles costumam atualizar até a quinta se eu tenho um celular 7 o iPhone 7 eu vou conseguir atualizar ele 5 vezes a partir da eu não recebo mais a atualização eles me forçam a trocar esse aparelho então o aparelho não quebrou o aparelho continua funcionando mas eu não recebo as atualizações eu não consigo mexer no meu aparelho se você for cuidadoso e não quebrar com a primeira caída que está no chão você vai perder ele pela obsolescência da própria software dele então a ideia é o que? é programada mesmo obsolescência programada é justamente essa ideia beleza? aqui nós temos alguns dados de quanto se tem de lixo devido a isso pode passar então a obsolescência programada é decisão do produtor de propositadamente desenvolver fabricar distribuir ele vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não funcional então essa ideia que a gente estava falando para vocês temos aqui uma charge do Alves mostrando aqui a pilha de celulares e o celular próximo já aqui me compre me compre consumido o Brasil o Brasil é um país que embora tenha todas as questões do meio ambiente para resolver e ressalva o lixo na questão da geração de energia é um país que avançou muito isso pode ser uma forma de se abordar o Enem o Brasil vai ter mais 25 usinas de energia limpa em 4 estados e essa notícia de 2018 preste atenção e o Brasil tem resultados acima da média em eliminação de gases poluentes porque nós aumentamos as usinas de energia limpa nós reduzimos os gases poluentes essa relação existe e o que pode ser usinas de energia limpa as solares as eólicas e principalmente no nosso caso as hidrelétricas o Brasil tem a física energética mais limpa do mundo e nós estamos melhorando gostaria de colocar aqui duas observações essa matéria é do dia 17 do 9 e aquela matéria ali foi publicada dia 13 do 9 as pessoas questionam muito a gente porque a gente não publica o vídeo de possíveis temas antes porque o Enem ele fecha o jornal em setembro o tema da redação do Enem de 2017 foi publicado no site do governo no dia 28 do 9 de 2017 então não adianta você parar de se informar e a gente nunca pode publicar esse vídeo tão antes porque tudo que acontece até o último dia de setembro do ano pode cair na redação a gente segura até os 45 do segundo tempo para atender o aluno que realmente está estudando aí não adianta a gente fazer isso e para a gente tentar trazer realmente um tema que seja pertinente caia para vocês por isso eu poderia publicar em junho? poderia mas a chance de cair fica reduzida tudo bem? olha lá a importância do esporte da sociedade eu trago essa imagem aqui da Paralimpíadas onde você tem já justamente a primeira forma da importância da sociedade a primeira delas é a inclusão de pessoas com necessidades especiais então a pessoa já tem uma inclusão social através do esporte e a visibilidade para o caso da limitação que ela tem ali a transmissão de valores e redução da violência a melhoria do desempenho da saúde pública auxiliar na recuperação e sociabilidade recuperação física no caso e sociabilidade é muita tecnologia é muita de portadores de eu fui para o outro lado portadores de necessidades especiais então a recuperação de sociabilidade de um portador de necessidade especial é muito importante as pessoas falam de um acidente eu tenho uma limitação de movimentação por exemplo nas pernas se não existe um plano ligado aquela pessoa ao esporte a saúde dela vai se perder mais rápido devido a falta de movimentação e também a questão da sociabilidade o esporte faz com que as pessoas convivam com que as pessoas compitam e isso de forma saudável então o esporte das sociedades desenvolvidas assim como a arte são duas expressões que elas ocorrem e elas fortalecem valores de comunidade valores de pertencimento de identidade e de aceitação pelo grupo então a questão do esporte ela não pode te pegar caso ela apareça porque parece um tema simples mas ele é extremamente importante para o desenvolvimento social de qualquer sociedade a gente abordou aqui só um ponto da questão do esporte tudo bem mas existem outros que a prova pode cobrar aí de vocês e vai cair na prova existe uma competência na prova qual competência gente que trata gente eu não posso estar errando mas se não me engano é a competência oito ou sete que trata sobre a questão do esporte do corpo do movimento então se não cair na redação vai cair na prova eu garanto tudo bem olha lá trabalho voluntário Daniel me achou estranho a Daniel falou pamba como assim eu não dei de ideia eu não dei de ideia trabalho voluntário gente é uma coisa que é muito discutida é muito comentada está sempre no site do governo a questão do trabalho voluntário e aí ligou-se a gente acabou de pegar essa notícia ligou-se o trabalho voluntário é uma questão muito importante que é o setembro amarelo ah sim a questão do trabalho voluntário pessoal é extremamente importante países com certo desenvolvimento social e econômico normalmente tem muitas pessoas fazendo trabalho voluntário os Estados Unidos tem cerca de 92 milhões de pessoas que fazem trabalho voluntário ou já fizeram durante a vida então normalmente pessoas que trabalham tem um segundo trabalho que é voluntário mesmo que um dia da semana ou algumas horas da semana mas tem e isso tem uma capacidade de transformação de realidades muito grande porque muitas vezes a iniciativa privada não chega em certos lugares onde existem problemas a serem resolvidos às vezes dentro do próprio país ou às vezes em outros continentes às vezes os Estados também não conseguem ter capilaridade para chegar em certos problemas já ONGs e pessoas que fazem trabalhos voluntários muitas vezes conseguem chegar nesses lugares onde nada está chegando e isso traz um primeiro um start de uma recuperação social daquela região ou de um grupo social específico um refugiado ou crianças enfim nós temos vários exemplos por exemplo voluntariado como ferramenta de intervenção de crises é algo muito muito forte como por exemplo a Akinur das Nações Unidas para refugiados a Cruz Vermelha e o México Sem Fronteiras no caso para atendimento médico em zonas de guerra o Sender Children e o Caritas que é da Igreja Católica o Sender Children é uma intervenção voluntária nas crianças da Guerra da Síria fundamental em caso de ausência do Estado ou até mesmo da iniciativa privada zonas de guerra catástrofes ambientais e epidemias no caso por exemplo no Japão quando teve o acidente de Fukushima no caso dos Estados Unidos como tivemos o Nova Orleans Mariana no caso de Mariana no Brasil muitos brasileiros se deslocaram para a região de Mariana para atender pessoas que estavam atingidas pelo acidente da barragem então o trabalho voluntário ele é extremamente importante para questões ligadas às crises ambientais políticas e guerra e também é fundamental para a produção de problemas sociais que já são corriqueiros por exemplo o grupo que vai lá e faz sopão para o morador de rua pessoas que fazem trabalho social e educação de jovens e adultos e fazer trabalho social gente não é muito longe não você pode fazer onde você mora sempre vai ter gente você pode ir para a África para fazer você pode fazer no seu bairro com certeza tem um grupo ali de pessoas que estão querendo ajudar alguém no caso por exemplo da saúde você tem uma quantidade enorme de trabalhos voluntários de psicólogos que fazem atendimentos gratuitos psiquiatras por exemplo para ajudar pessoas intervir pessoas que não tem dinheiro para o tratamento que é uma das coisas caras no Brasil é muito caro o tratamento para esse tipo de problema certo gostou gostou não tem senhora senhora a problemática da desigualdade social essa foi uma das aulas que você gravou na plataforma que eu mais gostei você abordou temas muito legais coisas que eu nunca havia pensado e é um tema quente para cair também sempre é é um tema que ou ele cai diretamente ou ele cai na questão ou ele é adotado de alguma maneira essa imagem é muitíssimo famosa na zona sul de São Paulo onde você tem um condomínio de alto padrão com uma piscina por andar e do outro lado uma favela o Brasil a questão da desigualdade social é algo extremamente importante algo que a gente precisa discutir e algo que infelizmente está muito ligado aos casos de violência que a gente tem a desigualdade social no mundo se a gente olha esse mapa por exemplo ele vai mostrar o coeficiente de Gini o Gini ele mede justamente a desigualdade de renda e aí nós conseguimos ver aqui os países estão piores e se você consegue ver aqui a legenda nesse cantinho aqui ó tá no material esse rosa aqui ó tá vendo são as piores o rosa e o azul são as piores olha só América Latina tá no vermelho ruim América do Norte tá no médio tá no médio América do Norte tá no médio aqui a Europa no médio pro bom a África tem lugares não tem no médio ó médio pro bom e olha o Brasil muito ruim comparado a países da África inclusive então nós temos um grande problema de desigualdade social que nós conseguimos ver por exemplo quanto da renda nacional vai pros 10% mais ricos então pega todo o PIB brasileiro quantos porcento do total do PIB brasileiro vai pros 10% mais ricos ou seja os 20 milhões mais ricos 60 opa por causa do Brasil 55% o Brasil tá parecido com a Índia e só é pior que o Oriente Médio onde você tem lá os sheiks que são donos do petróleo só pra ficar mais claro o que o professor tá falando gente é o seguinte de tudo que é produzido toda a riqueza de toda a riqueza do nosso país 55% tá na mão de 10% da população ou seja e se você pegar os 20% os 1% mais ricos sozinhos ficam com 20% exato então assim é uma grande concentração de renda toda a riqueza tá concentrada num grupo muito pequeno muito, muito, muito pequeno não está distribuída o Brasil é um país rico porque nós temos pessoas muito, muito pobres e tantas pessoas muito, muito pobres porque a riqueza tá acumulada na mão de pouquíssimas pessoas foi só pra olha que bonito que eu vou falar agora pra guardar todo mundo fala muito bastante sobre a crise que nós vivemos nesse momento muitos pais de família perdendo emprego e tal aí todo mundo fala assim a gente vê as nossas mães falando menino o dinheiro sumiu do mercado o dinheiro não sumiu o dinheiro mudou de mão mudou de mão tem uma galera aqui uma minoria durante a crise houve um aumento da riqueza dos mais ricos do Brasil exato aí você pensa pô, mas tem crise e os ricos ficaram mais ricos? sim é, um grupo menor de pessoas para pra pensar tem gente que se favorece numa crise uma outra forma de você ver a desigualdade social não é através da renda é através da expectativa de vida o IDH é renda, expectativa de vida e educação escolaridade a expectativa de vida na cidade de São Paulo por exemplo nós temos aqui olha só expectativa de vida em cidade de Tiradentes aqui no extremo leste 53 anos é a expectativa de vida na cidade de Tiradentes no Grajaú é 56 anos as pessoas morrem cedo os jovens morrem devido a várias questões ligadas à violência e no centro de São Paulo e nas áreas do subúrbio mais próximas do centro a expectativa de vida chega próxima de 80 anos 79.67 no caso do Alto de Pinheiros então essa desigualdade de 53 anos que é uma expectativa de vida subsaariana muito baixa e uma expectativa de vida de 80 anos nas áreas centrais isso mostra como em uma mesma cidade dentro do Brasil nós temos abismos sociais gigantescos e se isso não for cuidado pelo Estado então você vai voltar pense quem está preocupado em eliminar esses abismos quem quer lutar contra isso então é muito importante a gente pensar nisso para compreender a desigualdade social brasileira usem traves na adoção de crianças eu faltou um de ali eu escrevi errado de crianças e adolescentes eu não errei gente eu estou testando vocês adoção um tema pouco falado mas eu acho um tema bem bacana a pamba ela só errou uma vez que foi quando ela achou que estava errada sim não eu estou testando pessoas o professor não erra o professor testa sim e a questão da adoção ela é algo polêmico sempre foi devido a forma como que se adota no Brasil na real a taxa de devolução das crianças é muito alta a gente fala assim agora o grande problema da adoção no Brasil muitos casais ou pessoas solteiras que adotam devolvem a criança um mês depois muitas vezes as pessoas acham que adotar é Disney adotar é o comercialzinho lá da fralda sabe daquela fralda lá famosa e aí a pessoa vê que não é tão fácil muitas vezes a criança já tem questões anteriores a adoção e precisa de tempo precisa de paciência precisa querer muito e muitos casais abandonam ou devolvem no caso do abandono eles devolvem porque tem um tempo que eles podem fazer isso e uma outra questão é que existe um perfil das crianças que os casais querem adotar por exemplo os casais querem adotar crianças com meses de idade não querem adotar crianças com 6 anos e adivinhem qual que é a maior parte das crianças que topam adoção são crianças com meses de idade ou crianças com mais de 6 anos crianças com mais de 6 anos então nós temos um perfil grande parte dos candidatos manifestam o desejo de adotar crianças do sexo feminino recém-nascidas brancas que não têm irmãos e que não apresentem problemas de saúde sendo que a maioria das crianças apta à adoção não corresponde a essas características a maioria são crianças de outras raças a maioria tem problemas quer dizer você tem uma diversidade de outras situações que não estão contempladas aqui então é difícil adotar se você quiser adotar quiser escolher essas características 60% das crianças disponíveis tem mais de 4 anos já está fora dessa característica a devolução da criança adotada é um grande problema a fonte é dientesacriança.gov ok pessoal então essa informação é muito muito importante uma outra questão volta a imagem para trás é a polêmica sobre a adoção por casais homoafetivos por casais dois homens duas mulheres por exemplo ou um afetivo sozinho existe uma legislação quanto a isso? existe a constituição e a constituição permite que uma pessoa independente da orientação sexual adote então se o casal é homoafetivo ou não a adoção ocorre da mesma maneira existe claro um perfil social uma busca existe uma subjetividade que o juiz pode ter que afete isso só que em geral no Brasil se respeita a questão da identidade de gênero na hora da adoção a polêmica fica para fora do debate público as pessoas debatem essas questões mas a legalidade existe não, não eu quero dizer com o perfil social estamos debatendo aqui o perfil social é a questão de quanto tempo o casal está junto isso para casais homoafetivos ou adultos isso vale para todos isso vale para todos tá gente então quanto tempo o casal está junto então existe uma série de pontos que são pesquisados se eles errem exato e ainda assim há devolução de crianças ok, ok vamos seguindo muito pesado isso pesadíssimo novos conceitos de arte e o uso do espaço público e aí eu coloco o seguinte aqui essa questão do uso do espaço público utilizar melhor a cidade a cidade pertencendo a população as pessoas não é verdade? e isso serve para todos os lugares do Brasil gente a gente não está falando de São Paulo Rio de Janeiro as grandes cidades estamos falando de todos os lugares e como isso é como o espaço público é utilizado pensa aí como que ele é utilizado na sua cidade agora a gente vai debater um pouquinho isso o Enem adora essa discussão sobre o direito da cidade as cidades elas têm uma relação com a arte que é milenar cidades medievais já tinham já espaços onde existiam expressões artísticas de música de dança de pintura e infelizmente no Brasil nós temos um avanço no combate à arte no espaço público logo o espaço público que é aquele mais democrático que é aquele que todos têm acesso ele tem que ser um meio de disseminação da arte e infelizmente em muitas cidades nós temos o combate o apagamento de murais por exemplo de combate a artistas que fazem as suas apresentações na rua e essa discussão tem que ser feita e os vestibulares gostam muito disso devido à importância para igualar as questões sociais de melhorar o acesso à cultura e à educação então a arte torna os espaços públicos locais mais atrativos para o passeio urbano a primeira coisa você sai numa rua cheia de mato tudo cinza e você vai numa rua onde as pessoas estão se apresentando onde tem um movimento onde tem exposição você consegue ter cidades turísticas que vivem disso vivem disso as grandes cidades europeias todas têm isso em suas regiões centrais muitas vezes o diálogo social e político dentro da sociedade ocorre dentro desses espaços então ali dentro você vai ter por exemplo no caso de São Paulo temos o Islã são batalhas de rap você tem ali pessoas que vão expor questões políticas questões de identidade questões de gênero é incrível acontece no centro de São Paulo o Islã fica ali na Praça Roosevelt a intervenção artística da visibilidade para grupos excluídos se comunicarem eu só vou só uma coisa eu tenho uma aluna maravilhosa que ela é poetisa do Islã do Islã eu fiquei tão feliz quando eu vi é fantástico isso eu queria falar isso gente que eu conheço uma pessoa pode continuar é que eu fiquei feliz sim também tem um colega que o Jair que faz fazendo um segmento de rap é muito legal mas enfim nós temos aí uma questão que é a seguinte que é o espaço público é um meio para a expressão e para dar visibilidade muitas vezes a questão do grafite por exemplo dos caligrafistas do bicho e existe uma visibilidade dos problemas das questões que cercam um ambiente urbano infelizmente nos últimos anos nós temos cenas como essa por exemplo de repressão a um músico que estava fazendo uma prestação na rua essas repressões começaram lá com o prefeito de São Paulo no caso Gilberto Kassab mas isso não é só de São Paulo em muitos estados brasileiros isso ocorre a arte de rua remonta vários séculos de existência sendo comum já nas estados legionais no entanto o prefeito de grandes estados brasileiros tendo coibir a prática por quê? não dá para entender alguns alegam que uma pessoa está fazendo um espaço público com o espaço privado dela isso não faz melhor sentido em 2010 Gilberto Kassab usa repressão policial para evitar que artistas se expressem pelas ruas de São Paulo artistas na música e na pintura principalmente e depois nós vemos uma outra campanha já com um prefeito mais recentemente que ele simplesmente quis apagar todos os grafites gerou uma polêmica enorme porque por exemplo grandes grafiteiros como os gêmeos o cobra e muitos outros foram apagados dos muros grafiteiros que vão para o Canadá e recebem dinheiro para pintar são apagados no Brasil vai entender qual que é a lógica lembrando gente que o grafite é uma expressão artística e ele tem autorização para ser feito ele tem autorização para ser feito então ele não estava ali o mural inteiro dos gêmeos pintados que foi apagado do cobra estavam ali porque eles tiveram autorização para fazer aquela arte tudo bem? por isso que gerou tanta polêmica embelezaram a cidade a pintura de muros sujeito para artistas grafiteiras ou caligrafistas tem sido também inibida em 2017 o ex-prefeito de São Paulo ele ordena o apagamento de pinturas das principais avenidas de São Paulo e o apagamento de murais de grandes artistas como os gêmeos levanta discussão sobre a importância desse tipo de arte então a questão da arte do espaço público ela é uma questão polêmica devido a isso muitas pessoas são contra esse tipo de expressão outras são a favor e na sociedade o que o debate público nos interessa aqui particularmente porque a redação de vocês não vai entregar um tema fechado exatamente vamos ver aqui por exemplo aqui nós temos a ação da prefeitura fazendo o apagamento de um desses grafites na Avenida 9 de Julho e aí os grafiteiros vão fazer o que? vão reagir a isso mandando mensagens para o prefeito por exemplo você é um prefeito apagar arte é apagar cultura apagar cultura é desrespeitar o povo então fazendo um grafite por cima do muro cinza então é isso nós temos uma polêmica muito forte que se instaura lá em 2015 e que é o tema de uma junta resolvida esse debate está aí para vocês e é muito muito importante para o vestibular e por último mas não menos importante né meus caros a problemática nas novas formas de se usar a internet e aí? e aí? estamos falando aqui estamos falando de fake news Daniel? fake news ah meu Deus fake news é a palavra de ordem né? nós temos nós tivemos eleições nos Estados Unidos lá com o Trump muitas fake news no caso aqui nessa imagem da época das eleições em 2016 agora nós temos eleições de 2018 novamente um projeto de fake news brutal nas redes né? não confirou a fonte não confiriu se a informação é verdadeira compartilho lá no Whatsapp se eu não verifico se a informação é verdadeira e compartilho eu sou um dos agentes da fake news então a fake news ela é uma prática que ela está difundida hoje em dia nos meios de comunicação nós temos que tomar muito cuidado porque ela está dominando os meios de comunicação eu estou encarando eles para eles não serem essas pessoas é olha antes de compartilhar lá no grupo você achou engraçado? mas se for mentira você quer ser esse cara? sabe por quê? porque a notícia mentirosa espalha eu falei isso hoje com a gente mas quando vem a verdade ninguém compartilha então a fake news permanece gente isso pode mudar inclusive a situação política de um país caso aqui nos Estados Unidos essa foi a fake news mais compartilhada do mundo um mês antes das eleições dos Estados Unidos e olha só Papa Francisco chocou o mundo e apoia o Donald Trump claramente apoiando Deus do céu e aí você vê essa imagem aqui dos dois é óbvio que eles estão em dois momentos muito diferentes da vida deles olha a cara do Papa se esse cara tá me apoiando eu não quero ter inimigo isso aqui assim a imagem diz uma coisa a notícia diz outra só que o fato é que isso aqui foi compartilhado mais de 7 milhões de vezes e aí os efeitos disso são eleitorais o Trump teve com certeza ganho de votos devido a esse tipo de fake news e esse tipo de coisa ela não nos ajuda a ser mais bem informados olha só nós pegamos o Facebook o que engajou as pessoas no Facebook notícias do mainstream notícias da mídia tradicional menos de 7 milhões as fake news entre abril e o dia da eleição americana fake news foi de 3 milhões para 8 milhões ou seja todas as eleições tinha mais fake news rolando não só do Trump eu tenho exemplo do Trump mas a Hillary também tinha várias fake news que tinha mais fake news rolando sobre o Trump e sobre a Hillary do que sobre do que notícias reais vamos dizer assim um outro caso uma outra problemática das formas de usar a internet hoje em dia não são só a questão das informações mas também a questão da privacidade o Zuckerberg que apareceu ali no slide anterior que é o senhor mais importante do Facebook o dono do Facebook o dono de todas as suas informações sabe aquele chat que se inscreveu em 2013 aquela conversa que você quer esquecer o Zuckerberg conhece ele sabe o que você falou para a pessoa ela está lá sim ela está lá essa informação existe e sabe o que ele faz com essa informação ele vende para Cambridge Analytica e aí ela faz o que? ela lhe vende coisas ela descobre qualquer superfilo ela sabe quais sites você acessa ela sabe quais são as suas preferências políticas sociais quais são as suas formas de consumo e aí ele vende essas informações para uma empresa que vai te vender produtos vai colocar as propagandas lá que você vê muito bem 70 milhões de americanos tiveram dados vazados para Cambridge Analytica vazados não é vendidos e isso é um escândalo sobre privacidade hoje uma das grandes discussões sobre a rede a gente falou de saber bullying também a questão da fake news mas olha só a questão da privacidade a rede a rede social que está no seu celular ela permite que existam limites entre o que é público e o que é privado boa discussão sim inclusive consegue mapear onde? no Brasil 440 mil pessoas tiveram dados vendidos será que você está nessa será que você está é um mistério aí que você nunca vai saber será que está você está com o celular na mão eles estão ouvindo tudo desculpa o senhor eu não quero ofender ninguém eu quero deixar bem claro que eu só fiz um questionamento mas se isso tiver acontecendo por favor é tudo hipótese é tudo hipótese muitas ideias eu não acharia problema se isso acontecesse afinal as minhas coisas estão lá para serem vistas porque a rede social ela é social eu agradeceria se nada acontecesse a minha família isso obrigado muito obrigada por compartilhar as minhas informações de forma segura isso lembra a questão do lembro não sei se vocês lembram do Glenn Greenwald o Glenn Greenwald ele foi o cara que vazou as informações do Big Leaks ele que vazou todas aquelas informações que foi sobre a guerra do Iraque que tinha tortura que tinha não, o Glenn não o Glenn inclusive é correspondente do Brasil da Intercept que é o nome que ele fez o Snowden ele não está preso ele está na embaixada e o jornalista o Snowden está na embaixada o Snowden está na embaixada não o Julian Assange está na embaixada o Snowden está na Rússia lá que ele não sai da Rússia não pode está protegido o Glenn não ele fez tudo ele na lei ele está no Brasil agora fazendo cobrir as eleições inclusive e ele quando começou a se comunicar com iClicks para pegar as informações o notebook dele desapareceu ele chegou em casa o notebook não estava mais lá como? por isso eu digo não sou contra só faça isto de forma correta nada pode desaparecer na minha casa exato se nós desaparecermos tá pessoal esse vídeo foi postado vai ser postado vai ser postado agora está sendo postado fresquinho para vocês setembro, outubro não tem erro se desaparecer pessoal você já sabe por favor divulguem esse vídeo façam ele viralizar afinal a nossa vida depende disso e é isso gente e é isso aqui a gente tem um gráfico chegou a comentar sobre esse gráfico sim a quantidade de pessoas que tiveram dados vazados 70 milhões nos Estados Unidos o Brasil está aqui 400 mil pessoas com dados vazados certo gente eu espero que vocês tenham gostado ele é um vídeo sempre um pouquinho mais longo mas nós trazemos muitas informações pertinentes para que vocês consigam tirando esse finalzinho aqui que nós ficamos um pouco apavorados talvez mas tirando isso nós trazemos informações pertinentes dados, estatísticos fontes, citações coisas que vocês podem usar e se não cair no ENEM você pode ter certeza que vai cair em uma prova de vestibular ou será discutido durante a prova de um vestibular e do próprio ENEM beleza gente então não deixe de acessar o nosso site para ter acesso aos nossos cursos completos beleza rede social aqui meu Instagram que é a forma mais fácil de me achar sempre por lá sempre tem um negócio que eu estou sempre por lá os stories dela são magníficos inclusive quem tiver de olho nos stories vai descobrir antes dos outros quando vai sair o vídeo exatamente você tem o Google lá antes e não deixem de se inscrever aqui no canal também acessar a nossa fanpage já deu like nesse vídeo já compartilhou com seus amigos não compartilhou eu já estou com óleo da pessoa porque a gente está aqui mais de uma hora gravando esse vídeo e a pessoa não compartilhou ainda lá no grupo desabizados mas fake news ela compartilha né fake news compartilha mas para compartilhar é um negócio aqui que é bom para conversar com pessoas sensuais na frente da câmera sensuais entendeu aí não compartilha um beijo para você muito obrigada pela sua presença até aqui compartilhe com seus amigos dê like nesse vídeo se inscreva no canal esse vídeo não é fake news não é gente beijo caso eu desapareça eu amo você mãe eu estou um pouco em choque confesso acho que quando a gente está no celular que a gente fala as coisas perto de repente aparece lá vendendo né é outro dia estava assim quer ir para a fortaleza apareceu viagem para a fortaleza então eu tenho um pouco de receio disso daí eu tenho um pouco de medo porque eu acho que é tipo os bagulho os caras estão ouvindo tudo é outro dia eu estava mexendo no celular do meu né e aí ela estava assim bem grande assim é vibrador de quem? do amigo do amigo é está